A partir de qual idade pode-se fazer a quiropraxia? É por isso que a quiropraxia não tem crise. Segundo a OMS, 80% da população mundial já teve ou terá o problema de coluna. Imagine aqui no Brasil. Existe no Brasil uma população de aproximadamente 215 milhões. 80% das 172 milhões de pessoas. Mas como assim, professor Barotti? 172 milhões de pessoas? É. Qualquer pessoa pode ter um problema de coluna. Desde a fase de bebê até a melhor idade. Quer dizer o seguinte, que a quiropraxia pode ser feita em pessoas de qualquer idade. Sem distinção. É claro que a pessoa quando vai realizar uma sessão de quiropraxia deve passar primeiro por uma avaliação rigorosa para se chegar a um diagnóstico quiropraxia e depois um prognóstico que é o tratamento. E observar se não existe nenhuma restrição. Beleza? Está aí a dica para você. Ficou alguma dúvida? Deixe nos seus comentários que eu vou te responder. Gostou? Curta, compartilhe. E até o próximo vídeo.